E aí queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E antes de começar este vídeo de Sombras da Guerra, eu só preciso falar pra vocês que estamos na BGS Então se você ainda não viu, recentemente eu soltei um vídeo com a minha agenda Hoje estou, por exemplo, no dia que eu estou gravando esse vídeo, eu não sei quando é que ele vai pro ar direito Mas, tem todos os dias, vou estar no estande da Casas Bahia, vou estar no sábado no palco principal do Black Desert Vou estar no estande da Ubisoft no domingo com a Samsung Vou estar na Twitch fazendo meet and greet, vou dar entrevista pra IGN Vou estar na BBTV fazendo meet and greet Então se você está na BGS, clique nas minhas redes sociais que estão aí no topo da descrição Para saber onde eu estou hoje, poder me encontrar, ganhar camiseta, trocar ideia e é nóis Beleza? Então vamos para Sombras da Guerra Pra quem não sabe, esse jogo é o Senhor dos Anéis 2, né, da nova geração E eu joguei ele muito na Twitch, eu estou gostando bastante do jogo É um jogo bem divertido, tá? Neste exato momento eu estou voando um dragão, um draco, né E eu vim aqui mostrar pra vocês a coisa mais legal desse jogo Eu posso dizer, sem souber de dúvidas, eu joguei esse jogo na E3 Joguei exatamente esse cenário na E3 Só que ele está completamente diferente no meu jogo por causa das decisões que eu tomei Enfim, estou voando num dragão porque agora vamos atacar essa fortaleza Orc, certo? Então, como que funciona esse esquema da fortaleza Orc? Quando a gente vai atacar essa fortaleza, a gente tem que dar uma olhada no exército do cara, certo? Esses aqui são os capitães de guerra dele que ficam espalhados pelo mapa Cuidando de acampamentos e coisas do tipo Todos esses que tem os detalhes azuis na cabeça, eu convenci a lutar por mim, certo? E no meio desse convencimento, eu também mandei alguns deles se infiltrarem dentro dos generais de guerra Que são esses caras que tem o cargo um pouco mais alto E nosso último desafio é o soberano, certo? Ele ainda é desconhecido, a gente ainda não sabe nada dele Eu até poderia descobrir, inclusive eu deveria descobrir antes de fazer esse ataque Então eu acho que eu até vou dar um breakzinho pra fazer isso, né? Deixa eu ver se tem... Ó, tem bastante gente aqui das quais eu posso interrogar Eu estou voando no dragão, mas é muito temporário Vamos soltar ele por aí por enquanto Deixa eu focar nesse cara aqui, ó Esse é um dos informantes Peguei ele Beleza E agora eu quero descobrir alguma coisa Ah, não dá Tá, então eu não posso descobrir nada dele ainda Ok Beleza, então vamos... Vamos revelar informações desse cara lá Ele, por exemplo, foge apavorado quando vê caragores Ele é severamente ferido por execuções Fica temporariamente atordoado quando sua fúria acaba E pode ser ferido por ataque à distância Ok Tá, eu pensei que o pedido descobriu alguma coisa, mas não podia Então vamos embora Vamos focar no nosso objetivo Esse cara agora vai lutar por mim por um tempo A gente vai focar aqui no ataque E, mano, isso é a coisa mais legal fazendo esse jogo Sem a menor sombreridão Então, beleza Então o Nur vai estar aí Certo Eu preciso clicar em melhorias de cerco E aí vamos lá Eu pego um dos meus seguidores daqueles montes que eu mostrei pra vocês Eu posso colocar ele pra atacar comigo Então eu vou colocar o Flog, o Bloco Ele é o tanque amaldiçoado dos senhores da guerra Ele é épico Ele tem um nível bem alto Vou colocar... Ah, eu não posso colocar mais Ah, o Talion precisava estar nível 20 pra liberar mais Tá, isso eu não sabia Eu tinha chegado no cenário nível 28 Sei lá Bom, aqui a gente pode escolher os upgrades que a gente vai escolher E que a gente vai fazer com cada um Então eu posso colocar Sapadores Que é o exército de ataque reforçado por um grupo de sapadores Que atacam os portões Posso colocar uma cavaleira montada E posso colocar um Olog High Que é um exército Um grupo de Ologs capaz de destruir muralhas fortalecidas Por outro lado eu tenho o que eu tô atacando Então eu tô atacando um chefe Que é um farejador maquinal Eu tenho alguns detalhes dele Que foi aquilo que eu descobri Então ele tem... Ele fica apavorado quando ele vê Caragors Então isso já é uma escolha pra eu pegar Caragors Certo? Ele... Beleza Então esse é um dos alvos E o outro alvo que temos é o chefe É o... Pode ser agarrado ou montado Ele fica atordoado a ser atingido na cabeça E ele pode ser ferido por ataques de sapadores Tem uma grande desvantagem contra arqueiros Então a minha decisão aqui é muito tranquila A gente vai colocar a cavaleira montada Pra atacar daquele lado E do outro lado a gente vai atacar com... Eu posso colocar o Selvagem Reforçado por tropas selvagens com machados Fataleira pesada com escudos E caçadores Exército reforçado por caçadores capazes de arremessar Lembra que o cara tinha desvantagem contra ataques à distância Então vamos colocar uma host caçadora Se não me engano eu posso até comprar mais melhorias Então eu posso colocar duas melhorias O que vai ajudar porque escudeiros e lanceiros Ah não, mas eu devia ter pego um só Ok, então eu vou deixar os lanceiros Esse será o meu ataque Na verdade eu poderia inclusive substituir esse cara por algum arqueiro Então por exemplo eu tenho aqui O Pache, o Corvo E talvez o Pache fosse uma opção melhor Porque o Pache ataca à distância Ou ele ou o Ura Eu vou colocar o Pache Porque ele é épico Então ele é um cara mais forte É bom que participando desse ataque Eles ficam mais fortes E a gente consegue fazer esse ataque mais de boa Além disso os portões são de ferro Então eu tenho que tomar cuidado com isso aqui E eles tem host selvagem Ou seja, eles tem oryx com machados Certo? Então é bom também a gente saber os detalhes dos nossos personagens Por exemplo, ele pode ser morto instantaneamente usando fogo Não tem ninguém de bomba lá Ataques furtivos pegam ele Se pode ser morto por flechas E o meu Bruce O cortador que é o líder do meu ataque Ele pode ser ferido por execução Então beleza São os que eu tenho no momento A gente pode voltar agora Com tudo pronto A gente pode iniciar o nosso ataque Tá? Muito tranquilo Você tem muitos upgrade pra comprar Inclusive tem upgrade de colocar um dragão Aí na bagaça Naquele Draco que eu tava Mas a gente tem outros jeitos de chamar o Draco E eu vou chamar pra vocês Então este é o nosso ataque Assiste porque é maneiro demais O que é 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 Minha língua negra está um pouco enferrujada. Na verdade, eu não sei nenhuma palavra. Essa língua é um pé no saco, mas eu arriscaria que... Ele disse, vocês vão morrer horrivelmente. É o meu tipo de cara. Eu vou cuidar dos soberanos. Se foque nos defensores. Defina foco. Olha isso, mano. Que da hora. Olha essa vibe. Então vamos lá. A gente tem que capturar alguns pontos e a gente tem que derrubar esse muro. Uma boa opção que a gente tem. Deixa eu ver. Eles têm arqueiros. Então eu vou tentar acabar com os arqueiros deles. Deixa eu ver se eu consigo mandar um ataque escuro aqui. Demorou. Consegui fazer isso aqui. Mata esse babaca aqui. Beleza. Vamos acabar com os arqueiros, porque eles podem ser um problema para mim. Certo? Mataram Pache. Eu não acredito que mataram Pache, velho. Todos mortos. Puta, vacilei, velho. Eu não podia ter feito isso, mano. Ah, ó. Beleza, ó. Esse cara foi um dos que eu recrutei. Finalmente. Eu não chegaria mais perto. Deixa eu mandar a identificada que eu não lembro os pontos fracos dele. Cara, eu perdi um dos meus generais, velho. Isso foi muito ruim. Severamente ferido por execuções. Fica atordoado quando um cara agora ataca e pode ser ferido. Beleza. É um bom cara. Boa, me defenderam. Ah, dominamos. Deixa eu ver se eu posso. Acho que eu não posso. Ah, eu não tenho. Então vamos lutar até a morte mesmo. É nóis. Morto. Então capturamos o primeiro ponto. Olha o equipamento deles. Acho que vou pegar uma espada. Estava precisando palitar os dentes. Amite seus dentes depois. Agora temos que tomar o forte. Tudo bem, chefe. Vou mastigar tudo que vier então. Eu consegui ganhar um monte de Rohan. Ele é um pouco mais forte que o meu. Me dá bastante mais fritividade. Então a gente vai pegar, mesmo ele não sendo lendário e só épico, é um bom equipamento pro momento. Tem também um anel por aqui. Cara, os arqueiros ainda estão... Não, 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 não. Larga ele, pô. Ele é seu soldado. Cara, eu perdi um soldado e isso foi muito vacilo. Mas tudo bem. E se eu atirar nisso aqui, eu podia chamar um dragão. Mas eu não vou fazer isso porque eu acho muito vacilo, velho. Eu tinha mandado dois capitães traírem aqui, fica maluco. Nossa, isso foi muito bom, mano. Eu preciso de flechas, tá? Tem flechas aqui, vambora. Nossa, eles já estão pegando, ó. Porque, ó, eu coloquei mais um traidor, ó. Então eu tinha dois traidores dentro do forte, tá ligado? Isso facilitou bastante a minha vida. Oh, my! Eu queria até dominar esse cara, mas não deu não, velho. Deu nem tempo. Tem um nível 22 aqui, vamo... Você está ficando sem saída, guardião. Vamos acabar isso rápido. Ninguém gosta de um cerco prolongado. Ah, caralho. Emune a maldição, enfurecido por covardes, ok. Nossa senhora, moleque. Matai, terminado. Vambora, vamo pegar esse ponto. Gosto desse negócio de capturar fortes. Quando esse aqui for seu, vai precisar de um novo soberano. Eu me voluntario para a tarefa. O que foi que eu fiz? O potencial dele é quase ilimitado. Vambora. Ganhei mais um manto, mas foda-se, é baixo. Ai, 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 para de me bater. Bom, isso aqui é para eu me curar. Sempre que eu absorvo um cara desse, ele luta pelo meu lado e eu me curo. Eu vou colocar uma nova habilidade nele, que é a consumida. Essa habilidade é muito importante. Tá, é assim, no controle, beleza. Porque eu me heal instantaneamente no lugar de uma execução. O meu exército acabou de conquistar o castelo. Antes de avançar, deixa eu me preparar. Porque agora, batalha contra o soberano, você sempre luta sozinho, tá? Você não luta em galera. Então é importante você pegar, né? Você reabastecer e agora eu vou para cima. Não tinha flash aqui, eu não precisava ter pego ali, mas tudo bem. Vambora. Agora é a hora que realmente a parada se define. Por quê? Eu estou jogando no nível mais difícil do jogo, tá? E ali, aqui não tem ajuda. Vocês viram? Puta, mano, eu não acredito que eu perdi um... Fosselei muito perdendo aquele general, velho. Vale a pena colocar os tanques, mano. Eles são muito imortais, velho. Olha o tamanho, olha o tamanho do bicho. Deixa eu tirar minha câmera para vocês verem. Memes. Esse cara tem duas cabeças. Achei que tinha reconhecido essa voz. Red's back. Tanta coisa para falar. Por onde começar? Que tal com a sua morte? O quê? Ser atingido pelo martelo? Uma dor de cabeça, no máximo. Se quer matar um Uro, que precisa cortar a cabeça fora. Isso sempre funciona. Bom, quase sempre. Nunca tive muita certeza disso. Ah, tenho quase certeza que é sempre. Permita uma demonstração. Bruce. Bem-vindo. O homem é amigo. O Olog, cuidado. Não deixe fazer nada suspeito, como tipo... Me matar. Como você veio parar aqui? Capturado por veitores. Bem, nem todos eram. Dois eram canibais, um era necromante. Ah, um bando divertido. Eles capturaram este Olog. Uh, ele estava em mau estado. Éramos colegas de selo. Até eu tirar a gente de lá. O Olog pulou. Braços pra todo lado. E aqui estamos nós. Melhores amigos. Muranam Kirinur Rahanuk. Ah, é. Tenho que contar o lance do forte. Obrigado. É tipo uma longa história. O guardião matou o outro soberano. Agora é nosso. Guardião. Ah, isso. Tem seu nome a ele. Quanta honra. Ah, bom botar a conversa em dia e tudo. Mas o Sr. Brilhante e eu só vimos te contar que o forte é nosso agora. Sr. Brilhante. Ora, fique à vontade, Sr. Brilhante. Eu e o guardião cansamos de ser soberano. Mas que droga. Você tem que alimentar os seguidores, treinar os seguidores, garantir que não vai ser morto pelos seguidores. É. É um grande incômodo. Oh, oh, oh. Suas preocupações acabaram. Agora eu sou o soberano. Não. Não, 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 não. Você não. Qualquer um menos você. O que quer que precise, guardião? Eu e o guardião ajudamos você. Espera. Guardião, guardião. É confuso, né? A questão é... Bruce não pode ser o soberano. Zupakin. Não vou trabalhar pra esses dois. Já aviso agora mesmo. Isso funciona perfeitamente. Porque não tem vagas abertas para idiotas. Todos os mongóis têm utilidade. Mas devemos escolher o nosso soberano com cuidado. Leu minha mente. Mas eu tenho um baita de um amigo do Olog. Ok, eles cortaram a última luta por questões de cutscene. Aqui, na realidade, eu teria que enfrentar o líder do castelo, que seria o guardião ali. O guardião, o Olog. Bom, nesse momento, eu vou escolher o líder. Eu teria que ter enfrentado essa luta. Eu teria que ter matado o cara. Pau. A gente cortou uma luta por uma cutscene maneira, tá? A região agora é nossa. O grande forte é nosso. Quem vamos escolher pra ficar ali é muito importante mesmo, tá? Porque ele pode nos trair e coisas do tipo. Essa é a hora de promover um soberano, certo? Oficialmente, eles não deixam eu colocar o urso que eu colocaria, mas vambora. O que que muda agora também? A tribo de cada um deles muda como é que vai ficar o forte, certo? Eu vou utilizar o urbê no meia-língua nas próximas batalhas. O zucca, o terrível. Gural, crente. Eu posso colocar o flog, o bloco. Arbeca, o gigante. Cara, eu gosto muito dos tanques, velho. Eles são bons. Mas uma traição não vai cair muito bem. Eu vou colocar o flog. O flog, apesar de ele ser muito bom. Ó, se eu colocar ele, ele é da... Caramba, onde é que eu vejo a tribo? Eu não sei. Mas enfim, ele deixa daquele jeito ali, ó. De acordo com o que eu vou mudando, cada um vai deixar de acordo com o clã que lhe pertence. Olha a aparência do forte. Estão vendo como ela muda, ó? Então, isso é uma das coisas que pode te ajudar a decidir. Puto, o ar-prato deixa o forte mais maneiro. O que eu mais gosto é esse aqui, velho. Essa tribo aqui, ó. É os saqueadores. Atrozes, terror. Ó, o terror como fica. Senhores da guerra e tal. Então, assim, cada personagem vai ter uma característica. O Zuka é um dos que tem o meu nível mais alto. Então, eu não posso mandar ele, não. Mas, ó. Esse maluco aqui dos místicos deixa o forte bem maneiro também, né? Deixa eu ver quem que eu tenho. Mano, eu vou colocar o ar-prato mesmo. Porque aí fica bonitão com os saqueadores. E ele vira o lódio, o soberano desse forte. Tá certo? Ele promove as tropas dele aí pra colocar, né? Chefes e tal. Enquanto eu não ramelar, esse forte é meu. Aqui a gente vai conseguir ver as mudanças na aparência. Precisamos melhorar nossas defesas antes que Sal tente recuperar o que perdeu. E há mais fortalezas para se conquistar. Aí, ó. E o Palantir voltou para Minas Morgul. Precisamos pensar no próximo passo com cuidado. Então, a gente tem Grogs aqui. A gente tem tudo que o forte tem. Só que a diferença é que esse aqui oficialmente é nosso. Aqui a gente vai andar tranquilamente, sem se preocupar. Ele ficou bonitão para... Olha como ficou bonito. Caraca, olha o céu. Como ele já fica mais limpo e tal. Afinal de contas, aqui é do Senhor da Luz. É o Senhor brilhante, né? No caso. Enfim, queridos. Espero que tenham gostado. E isso aqui tem muitos fortes. Tem fortes extremamente difíceis. Imagina todos aqueles slots ocupados por atacantes, por defensores. Deixa a batalha muito complexa e necessariamente estratégica, né? Também tem como a gente melhorar as defesas do forte e coisa do tipo. Mas a gente vai acabar nesse vídeo por aqui porque eu já consegui mostrar o que eu queria. Eu espero que vocês tenham gostado. Se sim, não é certo deixar o seu like. E é isso aí. Um beijo. Cadê eu trago o meu review do jogo? Eu não sei. Eu preciso terminar antes e tal. Eu estou jogando no nível mais difícil. Então isso vai mudar um pouco a minha experiência. Mas logo menos eu trago aqui. Olha que jogo bonito, meu peru. É nóis. Tamo junto. Na próxima. Valeu.